Quatro documentários imperdíveis para ver na Netflix. Esse é o Pipoca de hoje. Foi-se o tempo em que documentário era sinônimo de filme chato e sonolento. Hoje em dia tem muitos documentários super bacanas, de diversos gêneros para todos os tipos de públicos, com muitas histórias e informações para lá de interessantes. E como a gente adora uma listinha, hoje eu venho com uma lista de quatro documentários imperdíveis para ver na Netflix. Filme número um, Fire Festival, Fiasco no Caribe. Billy McFerland é um empreendedor muito genial que consegue vender tudo para quem ele quiser. E ele inventou um aplicativo chamado Fire para contratar artistas. E para promover esse aplicativo, ele inventou de dar uma baita festa para seis mil pessoas numa ilha das Bahamas que era do Pablo Escobar. Um lugar quase deserto com muito pouca infraestrutura. Ele mirou um público super enderado, louco para ostentar, para tirar selfies maravilhosos para postar nas redes sociais. Fez um trailer, uma propaganda dessa festa maravilhosa com mulheres lindas, aquela areia branquinha, águas azuis, bangalôs de luxo, tudo muito luxuoso. E vendeu todos os ingressos em poucas horas. Só que essa festa na babesca acabou num desastre épico. Desastre esse que é contado no documentário Fire Festival Fiasco no Caribe. O filme se divide em vários depoimentos. Dos envolvidos na festa, dos que trabalharam no marketing, dos moradores da ilha que trabalharam à exaustão sem receberem um centavo. E também imagens de arquivo dos turistas chegando na ilha. Chegando lá e dando de cara com o quê? Com nada. Com umas barraquinhas muito mixurucas e para comer um sanduíche de queijo muito do ruim. O queima do documentário é de tensão pura e muito constrangimento. Porque à medida que o dia da festa vai chegando, nada está pronto, o dinheiro está acabando e está tudo vazio. E quando chega o dia da festa, tudo vira um caos. E os turistas se dão conta do golpe monumental em que eles caíram. É tudo tão absurdo que a gente até pensa que é um mockumentary. Sabe aqueles documentários de mentirinha? Mas não. Fire Festival é um documentário real e muito bom. Vale muito a pena assistir. Filme número 2. Absorvendo o tabu. Incomodada ficava a sua avó. Acreditem se quiserem. Em pleno século 21, existem lugares, como lá na Índia, na parte bem rural, em que menstruação ainda é um tabu. As mulheres não têm a menor noção do que é menstruação, acham que é um sangue sujo. E os homens acham que é uma maldição, uma doença feminina. Dá pra acreditar? E é nesse cenário que passei o documentário Absorvendo o Tabu, ganhador do Oscar de melhor documentário curta-metragem. A invenção do absorvente feminino, como a gente conhece hoje, lá pelos anos 30, melhorou e muito a qualidade de vida das mulheres. Que antes usavam uns paninhos, tipo umas fraldas. Antes não, porque em lugares paupérrimos, como nessa aldeia da Nova Delhi, as mulheres ainda usam paninhos e até folhas secas. Porque ou não conhecem um absorvente ou não tem dinheiro pra comprar um. Muitas delas precisam largar os estudos quando ficam menstruadas. E muitas também são proibidas de rezar. Mas o que parece mágica acontece nessa aldeia. Um engenheiro empreendedor instala, junto com uma ONG americana, The Pad Project, também financiou esse documentário. Uma fabriqueta de absorventes de baixo custo. E chama moradoras locais pra trabalhar lá. Elas ajudam na produção, divulgação e venda. E acontece uma verdadeira revolução na vida dessas mulheres. Porque além de conhecerem e terem acesso a um absorvente barato. Elas começam a ganhar um dinheirinho pelo seu trabalho. E acabam ganhando independência, claro. Realizando sonhos, fazendo planos. E isso é uma super exceção na Índia. Onde a sociedade é patriarcal, machista e opressora. Ser mulher lá parece quase que um castigo. Esse documentário tem 26 minutos e nos faz refletir o quanto ainda é preciso lutar pelo avanço dos direitos femininos ao redor do mundo. Absorvendo o tabu é um documentário imperdível e tá lá na Netflix. O Saving Banksy. Ano passado, o mundo das artes e o resto do mundo todo ficou de queixo caído quando o quadro A Menina com Balão se autodestruiu. Foi literalmente picotada depois de ser leloada por um milhão de libras em Londres. Deixando todo mundo ainda mais intrigado com o autor da tela que hoje é considerado o novo Andy Warhol. Banksy é um artista de rua americano, um grafiteiro é o mais conceituado e valorizado hoje em dia. E também o mais misterioso. Porque ninguém conhece sua identidade. Identidade essa que é motivo de muitas especulações. Ninguém sabe se ele é homem, mulher, um anônimo, um artista. É um grande mistério. Em 2010, o Banksy fez um tour por São Francisco e grafitou muitos muros por lá. Só que a prefeitura manda uma notificação pros donos dos muros. Vocês tem que pintar esses muros, senão vocês vão ser multados. Foi aí que o colecionador de arte Brian Griff resolveu salvar as obras. Resgatá-las, removê-las dos muros e doá-las pro museu. Em especial uma obra chamada O Rato Socialista. A trama do documentário Saving Banks gira em torno do resgate dessa obra. E também sobre a discussão a quem pertence a arte de rua. Um grafite, um muro grafitado pertence a quem? Ao artista, ao dono do imóvel, ao colecionador de arte, à galeria. A edição e a narrativa do documentário são muito ágeis. Trazem várias entrevistas com moradores de São Francisco, com colecionadores de arte e também com muitos outros grafiteiros. Mas o depoimento mais legal é do Ben Ein, que é amigo pessoal do Banksy e é o único que conhece sua identidade. E disse no documentário tudo o que ele acha a respeito daquela situação. Sabe que eu fiquei bem com a pulga atrás da orelha achando que esse amigo também poderia ser o grafiteiro. Quem sabe, não? E essa história toda também tem um vilão, que é o marchand, comerciante de arte, Stefan Kessler. Que roda o mundo coletando as obras. Muitas delas com mais de uma tonelada, porque ele leva o muro para a galeria. Só que ele vende essas obras de arte, só que ele vende essas obras de arte para milionários. E detalhe, o artista, o Banksy, não recebe um centavo. Saving Banksy é um documentário fascinante que desperta mais ainda nosso interesse e curiosidade a respeito dos grafiteiros, transgressores e sua obra de arte. Larão Vermelho, por que a gente é assim? Brasil, 1985. Fim da ditadura militar e o clima de euforia geral por aqui. Tancredo Neves é eleito presidente, os exilados políticos estão voltando para o Brasil e a cena cultural é borbulhante. É o boom do rock nacional e foi nesse cenário que surgiu a banda Barão Vermelho. História essa contada no documentário Barão Vermelho, por que a gente é assim? Que mescla o momento político, histórico e cultural com o nascimento e ascensão de uma das bandas mais famosas do país. A banda surgiu do anião do Cazuza, garoto rico da Zona Sul muito porra louca, com o Roberto Frejá, que era meio nerd, usava aparelho, óculos. A primeira metade do filme tem um ritmo muito louco, assim como era a vida deles. Eles passavam o dia na praia fumando baseado, escrevendo músicas e ensaios. Eles nunca imaginavam que fariam tanto sucesso que iria virar profissão deles. Vemos depoimentos dos integrantes da banda, dos familiares, imagens de arquivos, ensaios, de programas onde eles iam tipo Raul Gil e Chacrinha. A gente também vê mudanças de estilo da banda, que começaram com rock popzinho, com histórias de amor como Bete Balanço, até chegar à obra-prima todo o amor que houver nessa vida, que é uma música lindíssima, já é um clássico nacional. Também é destaque a evolução musical da banda, que começou com rock pop bem simplesinho, tipo Bete Balanço, e foi evoluindo até músicas mais sofisticadas como a obra-prima todo o amor que houver nessa vida. A segunda metade do filme foca na transição da banda, quando Cazuza resolveu seguir carreira solo e ele levou todo o repertório. Ele e o Frejá que escreviam. E a banda ficou meio perdida, até que decidiram que o Frejá seria o vocalista. Impossível não se emocionar com a amizade que existia entre o Cazuza e o Frejá, que depois de um tempo deixaram para trás as rusgas, as briguinhas e voltaram à amizade. Tanto na vida pessoal, como na parceria das composições, que todas as músicas eles escreviam juntos. Amizade essa que durou até a morte do Cazuza em decorrência da AIDS. Barão Vermelho, Por que a gente é assim? É um documentário maravilhoso, comovente e também muito nostálgico para quem viveu essa época dos anos 80. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, semana que vem tem mais Pipoca. Um beijo e até lá! Música 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 Música